Vamos conhecer outro lado de yoga árabe. A yoga árabe, como sempre eu falo, ela não tem nada a ver com a yoga paquistã do Índia, ou de Japão, ou de China. Porque a yoga árabe é muito antiga e ela não tem regras. A única coisa que falta no yoga árabe era exercício muscular. Porque naquela época que foi descoberta a yoga árabe, desde a época de Caim, que matou o irmão dele, Rabiu, filhos de Adam, a yoga árabe começou a crescer. E naquela época não tinha o povo árabe informação perfeita na medicina sobre os músculos. Então eles queriam mais uma yoga estilo profunda e espiritual. A yoga indiana e os outros tipos de yoga, ela depende de musculação. E depende também de uma coisa espiritual, mas totalmente diferente do que a yoga árabe. A yoga árabe, ela é completa, porque ela entra como estilo sufi, para tirar mágoa, essas coisas, de coração para fora. Como ela também pode ser de natureza, de riqueza, de situação bom, para trazer para dentro de alma, alegria e felicidade e muito mais. Vamos conhecer agora no yoga árabe, quais objetos, quando está alegre, a pessoa quer autoestima, quer amor, quer desabafa uma coisa assim, de sentimentos novos. Vamos ver o que pode ser usada normalmente no yoga árabe. O yoga árabe pode ser usada mais baixa, pode ser usada mais baixa, como pode ser um colar para brincar, ou pode ser qualquer outro objeto que você está sentindo bem, uma coisa sua, liberal total, não tem regras. Pode ser com vela, no lugar escuro, para dar romântico, para sua alma sair mais tranquila. Pode ser com al-bahur, um perfume especial, nós tiramos do árvore e ele dá um cheiro maravilhoso. o bachur conhecido no mundo árabe, como pode ser outras coisas. Pode ser com água normal, misturada com água de rosa para beber, ou para lavar seu rosto e sua mão. Pode ser também dentro de uma banheira cheia de folhas de flores. Pode ser com folhas de flores, como pode ser com esse verde aqui. Pode ser quando você está tomando café. Pode ser com chá, como pode ser com vinho. Tem algumas danças, como fala yoga, exercícios de yoga, que estilo Sufi, aí melhor, não pode usar coisa alcoólica na hora de estilo Sufi. Porque a pessoa, por ser triste, pode tomar risco de beber e ficar bêbido. Por isso, o vinho ou o alcoólico pode ser usado na época de alegria. Ou no lugar que você vai beber, pode ser em um lugar bem escuro, dentro da sua casa, com amigos, não é um lugar que precisa dirigir. Porque a yoga, ela vai levando você com emoção muito forte. A yoga árabe pode ser no jujum, como pode ser com comida. Pode ser com doce, com fruta. Ela não tem regras, porque, como falei, ela é positiva e negativa. Ela trabalha dentro da casa, de coração e fora de coração e mente. Para pessoas fumantes, pode usar argile. Muita gente usa argile porque eles acham que ela ajuda mais para relaxar, ou para a digestão, ou pelo aroma que ela faz. Então, fica à vontade. Algumas, também usa com a corda. Pode usar com a corda. E algumas pessoas, dentro do exercício, eles fazem a pule de corda. Que eles pulam mesmo, como qualquer criança pula. E algumas usam hoje no exercício, mas ela, yoga árabe, não tem exercícios fortes. Ela tem alguns movimentos que estão, hoje em dia, nós podemos achar em qualquer dança típica árabe. Como o estilo Khaliji, estilo Le Malfouf. Nessas aqui, ainda tem movimento de yoga que está lá, naquelas danças. Só que não tem a técnica muscular, como de jazz ou de ballet italiano. Que depois foi na França e na Rússia. Um jeito mais ainda profundo e mais estudioso para alongar mais o corda. Lembrando vocês que a yoga árabe, ela não tem nada a ver com religiões. Ela não pertence a uma religião. E ela, por isso, ela é um exercício espiritual que ajuda muito vocês liberar ou trazer energia positiva. Para pessoas que estão procurando um yoga árabe, para ser bom no exercício muscular, melhor procura a yoga do Índia. Porque ela é um complemento de yoga árabe. Só que é engraçado que eles não levaram muita coisa de yoga árabe. Eles levaram uma coisa mais técnica muscular. No Japão e China, ainda eles têm alguma coisa espiritual de árabe. Mas por eles não saber como funciona a yoga árabe, o segredo de yoga árabe e profundidade. Por isso, nos veja que a yoga chinesa e a yoga japonesa, ela é quase um silêncio ou pode ser com poderes limitados de profundidade espiritual. A única yoga árabe que entrou na medicina e entrou no espírito e na mente, no mundo, ainda é a yoga árabe. Podemos falar um exemplo, por exemplo, a dança do ventre. A dança do ventre, vocês sabem, ou a dança árabe em geral, ela é uma dança mais antiga do mundo. Só que também falta exercícios musculares na dança árabe. Ou, na verdade, não existem movimentos muito profundos musculares. Por isso, quando nasceu a balé italiana e a jazz e a Rússia pegou essas danças e melhorou bastante, nós vamos ver que o que faltou na dança árabe nasceu como outra pessoa. Hoje em dia, quando vocês misturam a balé ou a jazz com a dança do ventre, ela é considerada como uma dança mix árabe. Não é uma dança típica. Vamos conhecer mais e mais sobre a yoga árabe. Lembrando que ela pode ser estilo sufi, como pode ser uma autoestima. Muito obrigada, Guilda Matar, São Paulo, Brasil.